Mas é claro que vocês iam começar a martelar na hora que eu comecei a gravar. Obrigada. Oi, meu nome é Isabela Lopes, eu sou do blog Brincando de Escritora e eu espero que esse barulho de martelação não esteja captando no áudio, mas eu acho que tá e sinto muito, mas é o famoso, é o que tem pra hoje. Eu criei essa tag do inverno oito anos atrás e eu acho que eu re-respondi ela em algum momento nesse meio tempo, mas eu não tenho certeza. Mas aí eu resolvi gravar agora porque a gente tá no inverno de novo, só que aí uma coisa aconteceu. Ai, ai, esquentou! Tava fazendo tipo cinco graus aqui. Inclusive essa touca agora faz parte da minha vida e do meu ser. Só que aí esquentou. Mas vou gravar assim mesmo, porque a tag é sobre o inverno, mas tá no inverno, tá valendo. E aí eu vou deixar o link pra tag original que eu gravei oito anos atrás aqui embaixo. Número um, inverno. Um livro que lembre o inverno. Eu peguei esses dois. Luzes do Norte, que é esse daqui. E toda essa vibe de Aurora Boreal e não sei o que, me lembra frio. E o Natal de Boa Rô, porque enfim, tem neve na capa. Se passa no Natal, que no hemisfério norte é inverno no caso, então... Eu gostei muito desse livro, é uma fantasia nacional. Só que assim... Nossa, tá me irritando muito essa martelação. Espero que eu não esteja irritando tanto vocês, mas o que eu posso fazer? Eu preciso gravar agora, porque eu não tenho outro horário pra gravar. E essa pessoa tá infernizando a minha vida. Não só hoje. E eu nem sei quem é. Mas as pessoas nesse prédio têm uma necessidade absurda de gastar dinheiro fazendo muitas obras. Um atrás da outra, porque eu acho que eles não têm mais o que fazer. É tipo, sei lá, entrar num submarino pra ver o Titanic. Um submarino não seguro. Porque tem uns mais seguros, né? Como eu estava falando... Ah! Na gélida. Ou seja, realmente, vibe interna. É um livro nacional, uma fantasia. É uma gracinha, romance sáfico. E esse daqui é um caos. A Agatha Christie começa esse livro escrevendo uma carta falando que... Eu acho que não é pra seu cunhado ou irmão dela. Queria um livro que fosse muito sanguinário. Gente, eu tô com muita raiva dessa martelação. Vocês acham que ninguém tem vida, não? Isso mesmo, é pro cunhado. Porque o cunhado dela tinha reclamado que nenhum livro... Eu não consigo pensar com essa martelação. Enfim, o que eu tava falando... Eu fui parar a gravação pra ver se tá pegando muito áudio de martelação. E tá, sinto muito. Queria entregar um negócio de qualidade melhor, mas... Eu não tenho condições, tá? Ah, desculpa, o cunhado dela queria alguma coisa que fosse mais sanguinária. Mais dramática, a morte. Aí ela foi escrever esse livro. Que é um dos meus favoritos da Gata Triste, inclusive. E esse eu gostei bastante quando eu li. Não chegou a virar favorito nem nada. Mas foi uma leitura que eu aproveitei. Eu só achei muito previsível. Mas eu gosto de coisas clichês. Então, ok, justo. Mas é muito previsível. E tudo bem. Mas eu escolhi um que me lembra o inverno e que passa no inverno. Que é Dash and Layla's Book of Dares. Esse livro se passa no inverno americano. Então é cheio de neve. Cheio de coisas assim, natalinas. E que acabam lembrando o inverno americano. Que na nossa cabeça é o inverno de verdade. Porque tem neve. Dois, Abaixo de Zero. Um livro que de fato se passa no inverno. Que Isabela, de dois anos atrás. Dois, né? Que inocente. Que Isabela, de oito anos atrás, estava pensando em colocar duas categorias. Que são basicamente a mesma coisa. Bora. Peguei Um Ano Inesquecível. Porque o conto da Paula Pimenta se passa no inverno. Inclusive, Um Ano Inesquecível. São quatro estações do ano. Virou filme pela Prime Video. Na verdade, não virou um filme. Virou quatro filmes. Viraram quatro filmes. Deu pra entender. Mas eu ainda não assisti. Na verdade, eu assisti só o da Bobby Do It. Que é o outono. Os outros ainda não assisti. Gostei muito, mas ainda não assisti. Bom por partes. E My True Love Gave To Me. Que é uma coletânea de contos. Eu só peguei coletânea de contos. Que se passa no inverno. Também no Ministério Norte, no caso. Porque é na época do Natal e Ano Novo. Então, é sobre isso. No Da Paula Pimenta, desse livro. Faz muito tempo que eu li. Acho que foi quando lançou. Mas aqui a gente tem uma menina que acaba indo parar. Numa estação de esqui. Nas férias dela e tudo mais. E tem todo um trailer. Porque ela não queria ir. E uns rolinhos aqui. Eu vou colar. Porque é adolescência. E aqui são vários contos. São 12 contos. Quando eu fui guardar o Da Paula Pimenta. Eu achei Dash & Lily. Esse Book of Dares. Que também já virou até sério na Netflix. A minha edição é em inglês. Quando ele ainda não tinha lançado aqui no Brasil. Que em dia que aqui. Enfim. Eu ainda tava na faculdade. Faz tempo abuso. Mas também se passa na época do Natal. Também tem toda a vibe de inverno. E tudo mais. E a série é ótima. E o livro também é bem legal. Eu escolhi My True Love Gave To Me. Que é um livro de contos que se passam no inverno. É sobre inverno. E eu ainda não li ele. Por mais que eu tenha comprado ele no Natal. Porque entra naquela coisa de ler livro de inverno no inverno. Por mais que eu não goste muito disso. Porque eu realmente quero ler esse livro maravilhoso no frio. Debaixo das cobertas. Então eu tô deixando ele pra agosto. Que é quando tá mais frio. Porque eu quero ler ele em agosto. Debaixo das cobertas. 3. Céu azul azul. Igual eu tô vendo aqui agora. E no inverno fica aquele céu assim. Sem nuvem. Maravilhoso. Espetacular. No nosso inverno pelo menos. Não no inverno com neve. Que fica branquinho. O destanel que cai. Um livro com a capa azul. E eu escolhi um livro que tenha a capa azul. No tom de azul. Que eu acho maravilhoso. Entendeu? Eu acho assim. Espetacular pro céu. Tá fofo. Que é The American Roommate Experiment. Que no Brasil saiu como um experimento de amor em Nova York. Se não me engano. Que é da Helena Armas. Que é a mesma autora. Gente eu tô ruim de memória. É a martelada. Vou culpar ela. É tipo culpar Mercúrio pelas coisas que dão errado. Uma farsa de amor na Espanha. Spanish Love Deception. Enfim. Esse livro é maravilhoso. É uma escritora que tá com bloqueio criativo. E aí o primo da melhor amiga dela. Que tá indo passar uns dias em Nova York. Vai. E eles tão na mesma casa. Aí tem esse negócio de. Ai eu vou fazer você passar por coisas maravilhosas. Pra você ter experiência. Pra escrever um livro incrível de romance. E quando você vê você tá apaixonada. É isso. Falando em céu. Written in the Stars. Que é da Alexandra Belfour. Inclusive eu sigo maluca pra ler o novo lançamento dela. É de Fiancé e Fars. Mas tá caro. Enfim. Vida que segue. A gente supera. Written in the Stars. Tava ocupando Mercúrio agora há pouco. Não é toda essa coisa de astrologia e tudo mais. E é como se fosse uma releitura sáfica. E atual contemporânea. De orgulho e preconceito. Só que assim. Sem tanto a vibe. Mas com a vibe. E é maravilhoso. Elas se conhecem num encontro. Meio que as cegas. E aí elas resolvem engatar num relacionamento falso. Porque ajudaria ali o rolê das duas. Enfim. Maravilhoso. Esse livro saiu aqui no Brasil como Presságios do Amor. Pela Halle Queen. Halle Queen. Halle Queen. Nunca sei. Um dia eu vou perguntar pra eles, inclusive. Só que eu tentei escolher o livro com o meu azul favorito. Deu certo. Tem um livro no meu estante que é exatamente o meu azul favorito. A Coupa das Estrelas, do John Green. Tem o tom exato de azul que eu amo. E é um livro muito bom. E vale a pena mostrar. Abraços quentinhos. Olha meu amor. Fina atrás. Eu não vou pegar ele. Porque faz muito tempo que eu não sacudo os bichinhos na janela. E de vez em quando eu pego os bichinhos e não vou sacudir na janela pra tirar o pó. Mas faz muito tempo que eu não faço isso. Então se eu pegar aquele Olaf. Se eu pegar aquele Olaf. Esse nariz que já está vermelho. Vai sair da minha cara com a alergia que eu vou ficar. Mas enfim. Abraços quentinhos. Que abraço tosco, Isabela. Abraços quentinhos. Um livro com a capa branca ou cinza claro. Tipo a cor do olá. Que eu sou muito criativa. Tentei pensar em livros com a capa majoritariamente branca. Ou cinza claro. Ou bege claro. Dá pra entender. O primeiro que eu pensei foi Quando Te Vejo. Que é da Holly Miller. Esse livro eu li tem um ano e pouco. Mais ou menos. Se não me engano. E ele é espetacular. E de deslacerar o seu coração. O personagem principal desse livro. Sabe como a vida da outra pessoa vai acabar. E como e quando. E normalmente nunca são coisas agradáveis. Ainda mais porque né. Às vezes são só previsões bobas do futuro. Das pessoas que estão em volta dele. Mas às vezes é realmente como as pessoas vão morrer. Por conta disso. Ele evitava se apaixonar. Como se isso pudesse ser controlável. E esse livro é incrível. Depois tem um que eu achei na estante. E que lembra realmente da vibe de inverno também. Que eu li. Deve ter uns 15 anos mais ou menos. Que eu li esse livro. Que ela foi até o fim da Maggie Cabot. Eu não lembro muito. Eu lembro que tinha um assente de helicóptero. Que eles ficavam presos numa cabana. E aí a pessoa que ela mais odeia. Que é uma pessoa com quem ela já teve um relacionamento. Acaba preso nessa mesma cabana que ela. E aí tá uma coisa de neve. Um temporal do lado de fora. E aí tem todo um rolê. É um Animus to Lovers. E aproximação forçada na época. Que eu nem sabia que essas explicações de enredo existiam. Tipo 15 anos atrás. Eu acho que eu devia reler esse livro. Inclusive. Abraços quentinhos. Um livro com a capa branca ou cinza. Esse que eu li ela foi até o fim da Maggie Cabot. Faz muito tempo que eu li esse livro. Tipo uns 5 anos que eu li esse livro. Mas eu lembro que eu gostei muito quando eu li. Foi um dos primeiros livros que eu li numa virada de noite. Então assim. É uma coisa que marcou muito a minha vida literária. E a capa é branca. E a capa é linda. E eu adoro aqui atrás. Eu tô aqui editando o vídeo. Eu só queria deixar registrado. Que eu gravei o vídeo. Sem reassistir a tag. Eu tô colocando agora os trechos da tag antiga. Mas sem ter assistido. E eu tô chocada. Que eu escolhi esse mesmo da Maggie Cabot. Tipo. Eu também tinha escolhido o mesmo do My True Love Gave To Me. E do Dashley Lee's Book Of Dares. Mas esse eu achava que eu tinha mostrado mesmo. Mas eu não tinha certeza. Mas esse eu tô chocada. Chocolate Quente. Eu falei voltando pra tela. Porque eu esqueço que edição não... Enfim. Só eu que faço. Um livro que te conforta e que você não cansa dele. Eu não sou muito uma pessoa de releituras. Até que assim. Recentemente falando. Eu reli Harry Potter. Repúsculo. A Seleção. Jogos Vorazes. São livros que foram, enfim. Marcantes na minha vida de alguma forma. Mas o livro que eu mais reli. Ali junto com Harry Potter. Acredito eu. É o Mágico de Oz. Que é o meu clássico favorito. Enfim. Eu tenho coleção dele. Com várias edições ali atrás. Enfim. Uma gracinha de coleção. E definitivamente. Esse livro me traz um confortinho. Um quentinho no coração. Absurdo. Reler Harry Potter também me traz esse quentinho no coração absurdo. Por conta de toda a história que eu tenho com o livro. Mas hoje em dia. Querendo ou não. É um pouco desconfortável. Porque é muito difícil desligar toda a série. Das ações patéticas. E criminosas. Da J.K. Rowling. Então. Eu escolhi Harry Potter 5. Que é o meu favorito. Da vida. Sempre que eu tô querendo reler Harry Potter. Eu pego ele. Pra eu ler algumas páginas. Eu já fiz isso com os outros livros da série. Mas sempre que eu quero me lembrar um pouco de Harry Potter. Só por ler Harry Potter em algum momento. Não sei se nem se é o livro inteiro. É esse que eu pego. E é o que tá mais estragadinho aqui em cima também. Por conta disso. 6. Filme e pipoca com os amigos. Um livro que você queria muito que virasse filme. Vários livros que eu queria muito que virasse filme. Estão no processo de virar. Alguns já entreguei pra Deus. Tipo. A mediadora são 15 anos nessa enrolação de. Agora vai. Agora não. Agora vai. Ah, era mentira. Que eu já simplesmente joguei pra Deus. A mediadora é o que tá acontecendo com a seleção. A gente simplesmente já entendeu. Que às vezes não é pra ser. E tá tudo bem. Tem dois que eu não vou mostrar. Porque até onde eu sei vão virar filme. Assim. Não tem nada muito confirmado. A não ser do que os direitos foram comprados. Tudo do livro dos homens. Se não me engano foi comprado pela Netflix. E diz que tem pra titias. Que eu não lembro por quem foi comprado. Os dois seriam filmes espetaculares. Principalmente diz que tem pra titias. Por quê? Tudo do livro dos homens. Com certeza vai ser um filme hilário. Muito gostoso de ver. E tals. Só que diz que tem pra titias. Gente. É tentando esconder um assassinato. Enquanto você tá tentando reconquistar um amor. Enquanto tá num barco. Que tá acontecendo um casamento. É caótico. Eu quero muito ver esse filme. Mas eu pensei nesses dois. Como num filme que é da Lauren Lane. Que é uma das minhas autoras bregas favoritas. O Amor Não Morreu. Que é da Ashley Boston. Nesse livro a gente tem. Uma editora de livros. Que acaba vendo o chefe dela. Que morreu e virou um fantasma. E tá atormentando ela. Ela tá com o braço apertado por umas coisas. Mas é muito mais do que isso. Esse livro me quebrou em muitos pedacinhos. Eu acabei apaixonada. Chorando. Assim. Destruída. Esse livro seria um filme espetacular. E como num filme. Ele tem a vibe de filme brega. Porque ele é sobre isso. É uma dupla. Que tá fazendo faculdade em Nova York de cinema. E eles precisam fazer todo um trabalho em volta. Do conto do Pigmalion. Pigmalion. Esse nome você pode não conhecer. Eu estudei sobre isso na faculdade. Inclusive. Eu sou formada em letras. Mas o Pigmalion nada mais é do que o que o originou. Aquela história de... Ai, esqueci o nome do filme. Ela é demais. De... Ai, gente. Eu tô muito ruim de vocabulário. Totalmente demais. Aquela novela da Globo. Também inspirado nisso. Aquele filme com a Audrey Hepburn. Que eu não vou lembrar agora. Mas eu coloco aqui na edição pra vocês. Que é toda aquela história de mudar a aparência. E se apaixonar enquanto você tá fazendo isso. Sabe? Só que aqui eles zoam muito. E isso é muito maravilhoso. E tentei fugir do óbvio. Por exemplo. Muita gente provavelmente tá pensando o Belo Desastre. É claro que eu ia amar o Belo Desastre sobre esse filme. Mas isso é óbvio demais. A Isabela, de oito anos atrás, nem imaginava. Não sonhava que a Isabela do presente, quando terminar de editar... E até fiquei gaga. Quando terminar de editar esse vídeo, vai assistir Belo Desastre. Que saiu o filme. Só que eu já não tô mais animada. Entendeu? Eu tô com zero expectativas, inclusive. E aí eu escolhi um amor de cinema. Que é da Victoria Van Tien. Porque esse livro daria um filme muito bom, cara. Tipo assim, sério. Não é só porque tem cinema no título do livro. Mas o filme seria maravilhoso. O livro, basicamente, é um garoto tentando conquistar uma garota. Usando partes dos filmes favoritos dela. Tipo assim, colocando ela pra dançar a cena final do Urdense. Passando por uma cena do estilo de compras. Do uma linda mulher. Cantando a Sailor do Prefer You. Que nem no casamento do meu melhor amigo. Então, tipo assim, gente. Imagina isso num filme. Tipo, nos filmes. As cenas originais dos filmes já são geniais. Agora, imagina um filme com um casal assim. Casal não, né? Porque eles não são casais. Mas, tipo assim, com garotas não vão conquistar uma garota. Usando as cenas dos filmes que já são maravilhosos. Gente! Isso é muito legal. Brigadeiro de colher. Um livro muito doce que você ama. Basicamente, todos os livros que eu tô lendo recentemente são absolutamente doces e bregas. Mas, ok. Esse livro, que é uma das minhas paixões recentes, definitivamente encaixa nessa definição. Porque esse livro é brega num grau absurdo. É maravilhoso. É doce. É clichê. Eu estou apaixonada. As cinco estrelas, coração de favorito. Que é, era uma vez no século XXI, da Sara Fidelis. Nesse livro, um príncipe do século XIX. É uma vibe meio perdida, eu sou o contrário e tal. Mas, não tem nada a ver, por mais que tenha muito a ver. Um príncipe do século XIX. Acaba caindo no século XXI. Uma mulher que trabalha numa livraria louca por romances de época. Acaba encontrando ele. E a gente tem todo um desenrolar da história. Que é muito branco e maravilhoso. Eu escolhi Apaixonada por Histórias, da Paula Pimenta. Esse livro é muito docinho. E foi esse livro que me fez começar a gostar de crônicas. Primeiro porque eu nunca soube muito bem diferenciar uma crônica dos outros textos. Por mais que eu faça letras. A gente não tem uma aula que a pessoa chega e fala pra você, olha, isso é crônica. Então, eu sempre tive muito preconceito, assim, com as crônicas. No geral, eu achava que não era uma coisa legal. Até que eu fui num lançamento desse livro. Foi na Bienal de BH, no passado. E, para tudo. Ele é autografado! Foi no dia que eu conheci a Paula. E foi muito legal. E esse livro é muito, muito bom. Ele é muito docinho. Tem histórias divertidas. Tem as crônicas. Elas são leves. Elas são gostosas. Elas são outro doces. E é muito bom. Por último, mas não menos importante. Debaixo das cobertas, um livro calmo. O Amor Não Tem Nome. Que eu tô fora do enquadramento. Enquadramento. Que é da Lauren Kate. Eu comentei quando eu li. Ele encaixa naquela categoria de livro bobo. E livro bobo, pra mim, é bom quando é bom. Que tem, às vezes, um livro que é bobo e é ruim. Mas tem os livros bobos que são bons. Porque não tem um grande drama pra ser resolvido. É apenas bom. O mesmo serve pra book lovers. Ele tem um drama em Aquil ou Colar. O Brasil Seu Como Loucos por Livros. Mas ele é simplesmente calmo. Não tem estresse. É uma leitura boa, sabe? Assim como todos os livros da autora. Esse que eu li O Pequeno Príncipe. Que é um livro muito calminho. E que eu acho que todo mundo devia ler. E isso não é fala clichê de Miss Brasil. Porque toda Miss Brasil fala que já leu O Pequeno Príncipe. E eu não sou Miss Brasil. Então é porque eu realmente acho isso. E é isso. Comenta aqui embaixo qual a sua situação favorita. Se você gostou do inverno. Tá frio onde você mora. E mais. As suas respostas pra essa tag. E é isso. Não tem mais muito o que falar. Curte. Se inscreve. Compartilha o vídeo. Me acompanhe nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Desculpa esse vídeo ter ficado um pouco corrido. E bagunçado. Mas é que com a obra. Eu tô tentando entregar o meu melhor. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. É tipo uma competição de dia. Tem uma obra de noite. Tem festa no hotel. Welcome to my life.